E tudo quanto pedir, dizer em meu nome, está em João 14, 13, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu então, foi só, mas eu estou pedindo todo dia, toda hora, mas aí ele disse que essa palavra foi mal traduzida, que ela também significa pedir, mas ali significa exigir, tomar posse da bênção. Irmão, mudou completamente, nós estamos com problemas, porque nós não estamos servindo a Deus como devemos servir. Visitar a palavra, estar sempre ali aprendendo, e quando aprender, determinar, tomar posse, exigir que o mal vá embora, e aí o mal vai ter que sair. Aqui na palavra de Deus, na terceira carta de João, finalzinho, depois é o Judas, depois o Apocalipse. Se você pegar Apocalipse 1, você volta, tem Judas, você volta, tem terceira de João. É uma carta que só tem 15 versículos. O versículo 4 fala assim, Não tenho maior gozo, maior alegria, maior prazer, maior realização, do que este. O de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amigo, andar na verdade, não é andar com a Bíblia, dizendo, agora eu sou evangélico. E com mente suja. Atos que a Bíblia condena. Não. Andar na verdade, não é só isso, não. É a gente andar com a palavra do Senhor na boca. Não pra ficar citando vazio, mas citar com fé. Eu fui curado pelas feridas de Jesus e eu não te aceito. Mas não era decisão séria. Na hora que você orar sério, pode até evitar de orar para não orar assim meio mole. Na hora que você orar com fé mesmo, considere a obra feita. Desconsidere os sintomas na hora. E você vai ver que muito rapidamente eles vão desaparecer. Deus não tem maior prazer em mim, nem em você. A não ser ouvir que nós estamos andando na verdade. Ou ouvir como? Quando nós estivermos falando. Não é quando nós dizemos assim para o outro. Não, não tem problema. E estamos mentindo. Temos. Não, e tal, tal. Estamos mentindo. A gente tem que pegar tudo e colocar isso aqui vai ser a minha libertação. Eu vou me livrar desse mal. Eu não vou aceitar. Mas seja ele qual for. Problema no casamento. Problema de saúde. Problema de qualquer ordem. Perseguição no trabalho. Sei lá mais o que. Você vai com o financeiro. Você vai colocar diante de Deus. Vai amarrar aquele espírito que está por trás disso. E vai sair. E foi isso que aconteceu comigo quando eu aprendi o verbo. Que o verbo pedir em grego. Que o evangelho de João foi escrito em grego. E significa pedir também. Mas também significa exigir. Tomar posse. Oh meu Deus. Eu estou pedindo, pedindo, pedindo. Estou igual Moisés lá. O Senhor mandou ele. Abri o mar vermelho e ficou orando lá. Pedindo o que? E o Senhor disse. Moisés, para de me perturbar. Moisés, para de orar. Diga ao povo que marche. Então vamos marchar pessoal. E Deus vai dar a benção. E Deus deu a benção. Eles atravessaram o mar vermelho. Até se enxuto. E por que atravessaram? Porque ele creu. Na hora que nós cremos. E precisamos crer. Nós estamos na escola do Espírito Santo. Hoje eu vou voltar a falar de Eliseu. Mas vou falar do exame final do Eliseu. E depois do diploma que ele recebeu. Então essa semana vai ser muito abençoada. Eu vou cada dia comentar um, dois versículos. Para depois você vai ver o diploma que ele recebeu de profeta. E aí, ninguém tinha dúvida. Eu preciso também ter o meu diploma. Você precisa. E Jesus disse. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Não é um papel na parede. Não é uma carteirinha. Não. É você provar. Eu orei. Eu fui liberto disso. Eu prosperei. E dar o testemunho de boca cheia. Depois não aumentando nada. Mas falando na plena verdade. Do jeito que aconteceu. E aí Deus vai lhe abençoar. Ele não tem maior prazer do que ouvir. Não tem o maior gozo do que este. O de ouvir que meus filhos andam na verdade. Deus quer ouvir você confessando. Ele está andando na verdade. Andar na verdade. É tomar posse da bênção. É exigir. Aí 2 de dezembro. Quando eu aprendi isso. Eu tomei posição de 84. E glória a Deus. Aquele mal me perdeu para sempre. E eu perdi para sempre. E não estou triste. Não estou feliz. E se vier. Passa o fogo nele. E não aceita em nome de Jesus. A mesma coisa. Você. Todos nós precisamos fazer. Para a glória de Deus. Na semana passada. Eu falei sobre o Eliseu. Dos milagres dele. Hoje eu quero falar da diplomação. Para ele poder ser profeta. Então tem muito assunto bom aqui. Segundo reis. Capítulo 2. Versículo 1. Nós vamos devagarinho. Que nós vamos chegar até. O momento que ele recebe a diplomação. Diz assim na palavra do Senhor. Segundo reis. Desculpe. Primeiro não. Segundo reis. Versículo 1. Sucedeu. Sucedeu. Matusalém. Era o sétimo. Depois de Adão. Esse andou com Deus. Até que Deus para si o tomou. Levou para lá. Um dia ele vai contar para nós. Como é que é bom viver no céu. Não sei se lá tem um anjo que faz comida para ele. Vem cá e pesca um camarãozinho. Um peixinho. Não sei de nada. Só sei que ele foi para o céu. Com roupa e tudo. E roupa aqui da terra. Mas Deus deve ter dado a nossa roupa para ele melhor lá. E graças a Deus por isso. Agora aqui estamos vendo Elias. Mas missionário. Deus revela a gente? Revela. Lá no livro de Gênesis. Vamos lá que depois eu vou voltar aqui para explicar a você. Capítulo 18. No versículo 16. O anjo de Deus tinha visitado o Abraão. E foi quando ele disse que um ano depois Sara estaria com o neném no colo. E a Sara riu. Mas não foi um riso de deboche não. Foi um riso de alegria. Que é diferente. Ela não riu descrendo. O Zacarias, Padre João Batista, falou descrendo. Aí o anjo disse, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Você vai pôr o nome dele de João. Aí quando ele colocou, escreveu numa tabuinha que o nome do garoto era João. Que a família queria pôr vários nomes. Aí a língua dele se soltou e ele falava normalmente. E o caso aqui do que nós estamos vendo aqui da Sara. E ela, aí o anjo disse para ela assim, no versículo 15 assim. Sara negou dizendo, não me ri. Mas teme, é, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Mas não foi o riso de deboche. Foi o riso de alegria dentro do coração dela. E aí ela falou e ficou por isso. Versículo 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. Eram os anjos que pareciam gente normal. Eles têm esse poder, quando Deus dá a ordem, de se apresentar como se fosse pessoa. E diz a Bíblia que no passado muitos que deram pouso em casa. Hoje com essa violência não dá para fazer mais isso. Eles hospedaram anjos sem o saber. E eu já contei uns casos aqui de pessoas que eu tinha muita confiança. E que realmente foi visitação de anjo. Como a secretária do pastor. Ela já deve estar no céu há uns 30 anos. Que é da minha igreja. E ela me contou, na município de Macaé. A mãe dela tinha um sítio. E saiu ela e a mãe, acho que a irmã também, passeando. Choveu muito, elas se abrigaram no lugar. E aí quando chegaram, o rio tinha transbordado, não dava para passar. E agora, o que a gente vai fazer? E já ia cair na noite. Aí oraram. Apareceu um homem e disse, o que está acontecendo com vocês? Não, o rio aqui transbordou. Como é que a gente vai passar? Vem comigo. Aí elas andaram um pouquinho e tinham a pinguela. Aí atravessaram. Chegaram em casa. Mas como é que aconteceu? Até uma pinguela. Não tem. No outro dia foram ver a pinguela. Não tinha. Só pode ser o anjo que veio e fez a coisa e disse, vem comigo. E mostrou a pinguela. E não tinha pinguela larga. Quase com a ponte. Em que as passaram em segurança. Em segurança. Amigo, é bom andar com Deus. E respeitar as pessoas que aparecem. Que às vezes não é do seu conhecido. Você não dá nem bola. E pode ser o emissário de Deus. Ou uma pessoa que precisa de uma orientação. Bom, continuando. E levantaram-se aqueles varões. E olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. É bom andar com Deus. Andar com o servo de Deus. É bom estar na igreja. Porque às vezes tem uma lição que você nunca mais vai ter na vida. E seria a lição da sua vida. Queria lhe iluminar. Se meu pai e minha mãe não mandam os três filhos representados na inauguração de uma igreja. Porque a minha mãe era católica. E jamais pôria os pés numa igreja de crente. Como ela dizia. E o meu pai disse que iriam lá. Aí concordaram mandar os três filhos. Eu tinha seis. Um tinha nove. Outro tinha treze. E estes seis que era eu. Ouviu a palavra e se converteu aquela noite. Olha que coisa bonita. Tem sessenta e sete anos. Diz que eu ando com Jesus. Glória a Deus por isso. E depois eu ganhei a minha mãe para Jesus. Eu a batizei nas águas. No início ela não queria nem ouvir. Eu ia contar caso para ela. Mãe, isso é verdade. Mãe, a Bíblia diz. A Bíblia não falha. E o coração foi amolecendo até que ela entregou a vida a Jesus. Agora aqui é outro assunto. E disse o Senhor. Presta atenção nessa palavra. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Se eu for um Abraão. O que é o Abraão? Aquele que ouviu a palavra de Deus. Creu. Recusou acreditar em que todo mundo acreditava. A região dele era muito mística. Ali tinha uma posição de Deus. Todo mundo naquele escuro. Abraão disse não. O meu Deus é o Deus do céu. Um dia ouviu a voz de Deus e obedeceu. Se você ouviu a voz de Deus e obedeceu. E continua obedecendo. Que muitos depois desprezam. Começaram. Aborte espiritual. Jesus não voltou. Eles não vão subir com Jesus. Porque depois que subimos com Jesus. Nós vamos ser transformados. E nunca mais vamos saber de demônio. De qualquer outra coisa errada. Mas não vai ter lembrança das coisas que dá a terra. Não. E eu que gosto daquela cena picante. Daquela novela. Misericórdia. Nem de novela você devia gostar. A não ser da vida real. E da cena picante. Você não vai lembrar nada. Deus vai transformar tudo. Graças a Deus. Perdoa a gente. E depois ele mostra que. Tudo aquilo ficou passado. Eu não vou nem desejar. Essas coisas mais. Graças a Deus. Aí ele diz assim. Aqui. E disse o Senhor. Ocultarei eu a Abraão. O que eu faço? Visto que Abraão. Certamente. Verá ser uma grande e poderosa nação. E nele serão bendita. Todas as nações da terra. Deus tem um plano para cada um de nós. Grande. Tem gente que não acredita. Não, não. Deus não tem plano para mim. Por que eu nasci assim? Faz isso não. Busca a Deus. Que Deus muda a sua sorte. Jesus disse. Aquele que crê em mim. Você tem que aprender o que é crer em Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. É muito forte essa. Isso é para sacudir a gente lá dentro mesmo. Quem crê em Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. E vai viver mesmo. Aí ele continua aqui. Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação. E nele serão bendita todas as nações da terra. De você também haverá uma história se você for um servo que faz a vontade de Deus. Porque eu o tenho conhecido. E que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Para que guardem o caminho do Senhor. Para obrarem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão. O que a seca dele tem falado. Tudo isso aqui é para ser explorado. O que ele falou a seu respeito? O que está escrito na Bíblia sobre você? Só você vai encontrar. Você vai lendo a Bíblia. Vai escutando a pregação. Essa promessa é minha. E Jesus disse. Examine as escrituras. Porque cuidar delas a vida eterna. E elas testificam de mim. E outras testificam de nós. Cada um de nós. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa especial do Senhor Deus. Aí o Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Ele quer conhecer você. Se você vai se manter fiel. E que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa. Depois dele. Que guarde o caminho do Senhor. Ele espera isso de cada um de nós. Para fazerem com justiça e juízo. Obrarem com justiça e juízo. Nossas ações tem que ser sempre com justiça. Que é o que Jesus fez por nós. E com juízo. Decreto que Deus já fez. Isso aí fica para outra mensagem. Para que o Senhor faça aviso sobre Abraão. O que acerca dele tem falado. O que acerca de você tem falado. Voltando agora para o Eliseu. Segundo o Reis 2, versículo 1. Sucedeu pois que havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu. Elias partiu com Eliseu de Gigual. Os dois estavam juntos. Os dois sabiam o que ia fazer. Eliseu já estava quase para ser aprovado. Começou a prova dele. O Elias disse assim. Disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui. Porque o Senhor me enviou a Betel. Aí o Eliseu ficou. Não. Olha o que ele falou. Porém Eliseu disse. Vive o Senhor. E vive a tua alma. Que te não deixarei. E assim foram a Betel. Às vezes. O homem de Deus põe você. Numa prova. Por ordem de Deus. E você abandona. Por nada abandone. Mesmo que um dia ele passe. E não tenha tempo de lhe atender. Mas pode ter certeza. Que ele vai pedir. Deus atenda aquela pessoa. Que não deu para atender. E você será bem atendido. A oração dele já está valendo no coração. Não deixe nada tirar você da presença de Deus. Você está aprendendo o verbo vivo. Você está aprendendo como Jesus andava. Porque que ele tinha sucesso. E você vai ter sucesso também. O Eliseu ou o Elia disse. Você vai ficar aqui. Que eu vou até Gigal. Ele disse. Não. Vive o Senhor e vive a tua alma. O meu vô com o Senhor lá. Ele estava ali para aprender. Ele tinha que passar pela prova. E ali foi a primeira prova. Lembra de Noemi com Ruth e Orpha. As duas noras. Os filhos morreram. O dela morreu. Três viúvas. E iam elas voltando para Israel. As duas eram moabitas. Ela disse. Minha filha. Não voltem comigo. Eu já sou mulher velha. Ainda que eu tivesse o marido essa noite. Você não esperava para ele crescer. Para ser marido de vocês. Aí a Orpha foi e beijou a Ruth. E voltou. Nunca mais se ouviu falar dela. A Ruth não. A Noemi insistiu. Estou falando. Volta. Não me enche para que te deixe. O teu Deus vai ser o meu Deus. Onde tu pousares. Eu vou pousar. E não alagou Ruth. Sabe quem foi Noemi? Não alagou Noemi. Sabe quem foi Ruth? Bisavó do rei Davi. Casou com o parente dele. E está lá na liagem Davi. Na liagem Jesus, irmão. Irmão, não deixa Jesus por nada. Olha. Segura a coisa. Sofre o que tiver que sofrer. Não de doença. Porque com a fé você resolve qualquer coisa. Aí você estará andando com Jesus.